Olá, pessoal! Tudo bem, gente, com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero e desejo de coração que vocês também estejam bem. Hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo pra vocês, mostrando aqui mais itens de material escolar. Nós estamos aqui no mês de outubro e logo vem aquela lista, né, que a gente tem que providenciar. Até que na escola das minhas meninas o que peça pra mim nem tanto são os materiais. Mas pesa quando eu tenho que comprar mochila, o que não vai ser o caso desse próximo ano, que eu comprei nesse ano aqui, né? Eu tenho um vídeo aqui mostrando pra vocês, então elas vão aproveitar pro próximo ano. Que as mochilas em média são 600, 700 reais uma mochila, né? E agora a questão de material assim não pesa tanto, é mais os livros. Os livros sim, fica bem mais alto aí e a gente tem que programar porque senão não consegue, gente. Não consegue, é muita coisa. E vamos lá. Mais comprinhas aqui da Shopee que eu fiz. Confesso pra vocês que eu havia esquecido que eu tinha feito uma compra e elas escolheram outro estojo aqui. Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês o que eu estou falando. Eu vou começar primeiro com esse estojo. Elas têm aqui, gente, uns estojos que estão bons. Elas usam pra colocar as coisas delas de mais assim, antigo, que vai ficando, sabe? Então, cada um aqui deve ter uns dois, três estojos ali guardados fora desse ano. E elas vão revezando aí no ano delas letivo. Como vocês viram no vídeo anterior, elas estavam com um estojo de pelúcia. A Maria Júlia continua com dela, a Maria Clara já trocou por outro. Por outro que ela já tinha, que eu não comprei. Eu só compro no início do ano, tá certo? Se elas ganharem, alguma coisa assim, tudo bem. Mas eu só compro no início do ano. Vou começar com esse estojo aqui. Ele é dessa marca... É... Deixa eu ver aqui, ó. UP4YOU, acho que é assim. Sei lá como fala isso. Ó, essa marca aqui em cima. Certo? Esse estojo aqui, ano passado, eu quis comprar pra elas. Pra elas estudarem nesse ano de 2025. O valor dele, tá? Dele, gente, tava de 130 reais. Eu não vou pagar 130 reais no estojo. Então, eu deixei quieto. Comprei aquele outro que vocês viram, que tem um monte de zíper. Que ele ocupa bem mais espaço. Por isso que ele não foi tão eficiente. Porque ocupa mais espaço e elas já levam muita coisa. Então, eu, esse ano lá, pesquisando, pesquisando a Shopee, em agosto, eu consegui comprar esse estojo aqui. Por um valor de 50 e 2 reais cada um. Tive umas moedinhas lá, saiu, se não me engano, por 100 reais os dois estojos. E ele é esse estojo aqui, ó. Aqui e aqui. Pra quê? Pra colocar lápis de cor, canetinha. Aquelas canetas, Maria Julias, aquelas canetas de ponta fina, giz de cera, em aula de artes. É as quatro coisas que a escola pede. É o lápis de cor, eles pedem um lápis de cor. Vou falar do caso da Maria Julias, depois falo da Maria Clara. É o lápis de cor aquarelável. Caneta de ponta fina, 0.4, aquelas canetas coloridas, que o povo aqui caiu matando em cima de mim. Falando, ah, tanto de estabilo, estabilo. Não era estabilo, gente. A Maria Julias nem me pede estabilo, nada disso. É a caneta mesmo aqui da Shopee de R$19,90, o kit. É o giz de cera, e isso é pra aula de artes dela. Então, ela tem lá uns lápis de cor, que eu ainda vou ver. Acredito que vai dar pra aproveitar, porque não foi barato aquele kit, eu vi falando isso pra ela. E pra Maria Clara, é o quê? Lápis de cor, canetinha, que ela gosta. Só picoi canetinha. Então, esse estojo aqui não vai ocupar tanto espaço delas na mochila, ó. Ele é fininho. Então, eu peguei um preto pra cada um. Pra cada uma tinha um verde, só que eu quis pegar o preto. Então, eu tenho uma aqui. E uma aqui, ó. Mesmo que eu... Da mesma forma. Funcionando certinho. Certo? E esses dois estojos aqui. Eu havia comprado esse daqui pra ele, pra elas. Paguei 22 reais nesse daqui. Agora, eu não sei quanto que ele tá, mas ele não tá caro. Esse estojo aqui, gente, ele é um modelo também excelente, pra quem gosta de carregar muita caneta. Perdoe o barulho, gente. Ele é assim, ó, tipo uma bolsinha. Ele é um estojo baú. Só chegou. Lá eu abri, né? Mas o tempo que tá ali guardado aí. Agora vai. Ó. Ele vem um zíper aqui. Mostrando pra vocês com os detalhes. Porque quem não tiver condição de comprar um estojo mais elaborado aqui, do jeito que eu vou mostrar. Esse daqui, gente, ele é muito bom. Ó. Esse zíper aqui. Esse zíper vai até lá no fundo, ó. Aqui tem um espaço. Aqui outro espaço. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aqui tem doze elásticos. Mais dois, quatro, seis, oito, dez. Mais doze aqui. Mais doze aqui. Doze aqui. Doze aqui. Doze aqui e o baú. E essa parte aqui dele, ó. Sai. Ou seja, você vê se você vai querer ficar com essas partes aqui a mais ou não. Eles sem aquelas partes são vinte e quatro e o baú. Muito provável que se as meninas, quando elas forem usar, ou depois você vem aqui e encaixa, ou é um velcro. Ó. Quando elas forem usar esse modelo aqui delas, bem provável que elas vão deixar todos eles aqui. Então, eu peguei esse daqui pra Maria Júlia. Nesse tom de lilás. E o mesmo modelo. A mesma coisa. Ó. Esse daqui tá novo. Então, tá dando esse... Que prega, né, gente? Vem de fábrica. Tá muito tempo guardado. E o da Maria Clara, ó. Do mesmo jeito. Mesma coisa. Certo? Então, esses estojos aqui, provavelmente vão ficar guardados. Porque elas viram esse daqui e me pediram, gente. São dois estojos aqui. Não foi muito baratinho. Esse foi setenta e dois e esse setenta e nove. Esse daqui é dessa marca Kika. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E ele é um estojo assim, ó. Olha que lindo, gente. Fiquei apaixonada. Apaixonada. E ela escolheu ele, ó. De baú também. Transparente com glitter. Muito, muito lindo. Já veio com esse pompom aqui, ó. Depois a gente vai tirar, né? Essa etiqueta aqui. Pra ela tirar, né? Deixar pra ela organizar as coisas dela. Aqui dentro, ó. Vem assim. Esse daqui é os brilhos dele. E aqui vem dois, quatro, seis, oito elásticos. Só esses oito elásticos. E aqui um baú. Como ela vai ter esse outro aqui pra lápis de cor. Tá torto aqui, né, gente? Muito torto, por sinal. Como ela vai ter aquele outro estojo aqui pra lápis de cor. Esse daqui. Então, esses dois estojos aqui. Acredito eu que vai atender muito bem a ela. Eu ainda vou deixar aqui dentro dessa bolha aqui. Desse jeito. Mas depois ela vai organizar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Que tem muita coisa pra mostrar. E o outro estojo é esse daqui. Que lá que vocês já sabem. É da Maria Júlia. Olha que lindo também. Esse é um pouco maior, ó. Bem maior, na verdade, né? Olha a diferença ali. Eu tô mostrando pra vocês, ó. E esse daqui é da Sabra. Isso mesmo, Sabra. Só que a qualidade desse daqui parece melhor que a desse, gente. Tipo, lápis. Não sei. E esse daqui já vem, ó. Aqui são dez. Vinte. Trinta. Quarenta elásticos. E o baú. Ela escolheu esse daqui, acredito eu, pela quantidade de canetas que tem. Bem, eu fiz umas compras aí de caneta. Todas já chegarem. Eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu consegui comprar quase toda a coleção da CIS. Ela não vai usar tudo de uma vez. Mas eu comprei bastante canetas aí pra ela. E pra Maria Clara. Eu comprei só algumas. Porque a Maria Clara agora vai pro quinto ano. Algumas coisas a professora deixa escrever com caneta. Outras não. Como, por exemplo, um cabeçalho. Escrever a agenda, ela deixa. Agora a aula mesmo assim, ela ainda não permite. Só a partir do sexto ano mesmo. Tá certo? Então eu vou deixar os links aqui embaixo. Caso vocês tenham interesse em estar adquirindo. Tá certo? E espero que vocês tenham gostado. De acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Fiquem todas com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.